Carolina Maravilha de Mulher Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Anda bonito e tem um brilho no olhar E um jeito adolescente que me faz enlouquecer E um molejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de papel Inteligente, ela é muito sensual Te confesso que eu estou apaixonado por você Ô Carolina, isso é muito natural Ô Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, não vou suportar não te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Ô Carolina, eu vou amar você De segunda a segunda eu fico louco pra te ver Quando eu te ligo você quase nunca está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio e no domingo o que você vai fazer Faça um pedido que eu irei realizar Olha aí, amigo, eu digo que ela só me dá prazer Essa mina Carolina é de arrasar Ô Carolina, eu preciso de você Ô Carolina, não vou suportar não te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Ô Carolina, eu vou amar você Eu vou te dar beijinho Eu vou te dar beijinho Muito carinho Carolina Menina bela Ô Carolina, eu preciso te falar Ô Carolina, eu me sinto muito só Ô Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu preciso te falar Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu vou amar você Ô Carolina, eu só quero amar você Valeu!